Assim que fechou a partida contra Andy Murray por 3-7-1, Djokovic desenhou um coração na quadra central do complexo, imitando a comemoração de Guga após a vitória de virada sobre o americano Michael Russell nas oitavas de final daquela edição. O brasileiro ainda repetiria o gesto depois de ganhar de Alex Corr, já na decisão daquele ano. Em entrevista após o jogo, Djokovic disse que queria agradecer ao brasileiro que lhe deu a permissão para assinar a quadra com o coração. Guga apareceu na transmissão oficial sorrindo e feliz com a homenagem.